A gente fala agora de um veículo que foi recuperado aqui em Três Lagoas, esse veículo era de Ilha Solteira? Isso mesmo, Ana. No começo da semana, um carro teria sido furtado em Ilha Solteira, um veículo Fiat Uno. E durante patrulhamento ali pelo bairro Guanabara, São João, policiais da terceira delegacia de polícia civil que faziam investigações de combate ao tráfico de drogas passaram por um terreno abandonado, onde vários usuários utilizam para consumir entorpecentes e desovar chassis de moto, peças de veículos furtados. E no local eles encontraram um carro Fiat Uno, a qual chamou a atenção. Ao fazer a vistoria nesse veículo, eles perceberam que uma das placas estava ali adulterada com um pedaço de fita isolante. Após eles retirarem essa pita isolante e fazer a checagem na placa original, eles constataram que o veículo era de Ilha Solteira e teria sido furtado há poucos dias. Conversando com a população, os vizinhos que viram quem deixou o carro, os policiais conseguiram descobrir quem era a pessoa que deixou aquele carro no local e foi até a residência do suspeito. Mas o homem não foi encontrado no local. Eles fizeram rondas, não conseguiram localizar o cidadão e abriram um inquérito para investigar o caso e agora vai tentar localizá-lo para intimá-lo, para que ele preste depoimento para dizer como ele conseguiu esse carro. Se ele foi o autor do furto ou se ele é um receptador, pegou esse carro para usar em Três Lagoas ou para fazer algum tipo de maracutaia, como é dito no jargão policial, arrancar peças para vender no mercado negro ou simplesmente para utilizá-lo para outros fins criminosos. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil, que já tenta localizar esse cidadão identificado após eles conseguirem recuperar esse carro ali na região sul de Três Lagoas, Ana.